A pandemia forçou a sociedade a se adaptar de forma brusca e urgente às novas tecnologias. No segundo episódio da Agenda de Futuro, especialistas da área de educação contam quais foram os aprendizados e desafios que o Brasil enfrentou com a Covid-19. Eles destacaram ainda a relevância que o investimento em educação e capacitação ganhou para o avanço no campo educacional nos próximos quatro anos. Vem comigo! Há 90 anos, educadores brasileiros se reuniram para pensar as diretrizes que levariam o país a um outro patamar a partir do ensino profissionalizante e técnico. De lá para cá, os desafios aumentaram e se aprofundaram com a Covid-19. Mas vários pontos do manifesto permanecem atuais e são trazidos ao debate com o Parlamento pela Associação Brasileira de Educação. Na Agenda de Futuro 2023 de hoje, o presidente da BE, professor Paulo Alcântara, destaca a importância de inserir os debates sobre as novas tecnologias na educação como prioridade nos próximos quatro anos. Bom, em primeiro lugar, é um prazer participar desse evento. A Agenda do Futuro é importante para o Rio de Janeiro, é um marco no debate, na reflexão sobre as ideias nos vários setores da economia e da sociedade, e eu acho isso muito importante. A Associação Brasileira de Educação foi criada em 1924, portanto, ela está em viagem a comemorar 100 anos de vida, com o objetivo de debater e promover a reflexão sobre temas relevantes na área de educação no nosso país. Ela teve a participação na sua fundação de professores da antiga Universidade do Brasil, na época, em 1924, chamada Universidade do Rio de Janeiro, depois é que ela passou a ser a Universidade do Brasil e hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E professores de São Paulo também, onde ainda não havia uma universidade, a Universidade de São Paulo foi criada em 1934 e a BE é de 1924. Então, a partir de sua fundação, ela desenvolveu, realizou uma série de debates, simposios, seminários nacionais sobre educação, conferências importantíssimas e foi marcada pelo chamado Manifesto dos Pioneiros, que estabeleceu as diretrizes e os pontos fundamentais a serem abordados no desenvolvimento da educação no país. O Manifesto dos Pioneiros é importantíssimo porque ele traça um limite entre a educação realizada de forma desorganizada e a educação para a sociedade bem organizada e estruturada. Então, a BE, hoje, é uma associação que congrega cerca de 300 membros e tem procurado continuar com esse processo de reflexão e debate. Pensando nos próximos quatro anos, o que tem que estar na agenda dos parlamentares eleitos em termos do desenvolvimento da educação que foi extremamente impactada nesse momento de pandemia e, principalmente, chamou a atenção da sociedade para reflexão sobre os meios e as tecnologias? Para já, nós temos que entender o seguinte, a pandemia criou um divisor de águas entre a educação antes de 2020 e a educação atual, porque ela introduziu e forçou a utilização do ensino híbrido das novas tecnologias de educação em todas as escolas, nas escolas de nível médio, na educação infantil, nas escolas de educação fundamental e no ensino superior. Então, a partir da pandemia, nós tivemos que desenvolver um novo processo de educação. Isso leva ao primeiro grande desafio que nós temos para a educação no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Desenvolver métodos que permitam melhor qualidade no ensino híbrido e fazer com que a educação à distância realmente garanta a aprendizagem com qualidade. É muito importante que a gente, quando falem em educação, a gente não fale em ensino, fale em aprendizagem. Porque o importante é que, sejam as crianças ou os adultos, que eles consigam aprender aquilo que lhes é ensinado. Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto crítico, que é muito importante para o desenvolvimento do estado, é uma melhor articulação com o setor produtivo. Para que nós tenhamos bons resultados no processo de disseminação das técnicas de ensino e aprendizagem por todas as escolas e uma participação efetiva da sociedade nesse processo. Isso envolve uma série de outros fatores importantes. O tempo integral, a concessão do tempo integral para os professores, a construção, a implantação de bibliotecas, de fato, em todas as escolas do estado. A implantação de políticas que permitam a elaboração de conteúdos digitais de qualidade para atendimento àquela meta que eu coloquei anteriormente no ensino híbrido, que é a educação à distância, que envolve a educação à distância, e o comprometimento com as atividades extracurriculares. E isso faz com que nós tenhamos uma série de questões a serem resolvidas, obviamente, pela Secretaria de Educação, mas não só por ela. Quando a gente fala em ensino superior, o estado tem uma característica importante. Por ter sido capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, o que acontece? As escolas, o Rio de Janeiro tem hoje várias universidades federais. Tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, tem o Centro Federal de Educação Tecnológica, tem a Universidade Federal Fluminense, que também é uma universidade importante, e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o estado tem se desenvolvido com o apoio de várias universidades federais. Além disso, ela tem uma universidade estadual. Teve duas até pouco tempo atrás, que era o ESO e a UERJ, antigo UERJ. Além das federais, ela tem três universidades importantíssimas, duas ainda em funcionamento, que são a UERJ e a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e uma terceira, que é a UERJ, que era uma universidade tecnológica, que foi absorvida pelo UERJ por um ato recente do governo do estado. Então, é um estado bem distribuído, bem definido, bem aquinoado em universidades públicas. E tem uma rede privada também importante. Hoje, no estado, nós temos 722 mil estudantes no nível superior. Então, é um número bastante elevado. Isso, no Brasil, há um dado recente, cerca de 8,64 milhões de estudantes no Brasil no nível superior. Então, o estado do Rio de Janeiro tem uma contribuição grande nisso. E como a Associação Brasileira de Educação pode ajudar nesse debate, em fazer essa conexão entre os estudantes que estão aprendendo nas universidades, a retenção deles aqui no estado para contribuir para o desenvolvimento econômico, e também a aprendizagem acontecer de fato nas escolas públicas e privadas dos Estados Unidos. A Associação pode contribuir de uma forma decisiva na realização de debates, seminários e conferências, de um lado, no estímulo à edição de trabalhos e artigos que sejam importantes para o entendimento da questão da educação no Rio de Janeiro, e em pequenos cursos que podem ser oferecidos aos professores da rede escolar em todos os níveis, desde a pré-escola até a pós-graduação. Então, essa é uma maneira que a Associação tem de contribuir. Mas o mais importante, me parece, que é a elaboração de textos e trabalhos que permitam um entendimento melhor da questão da educação no Rio de Janeiro. E aí, falando da participação da Associação Brasileira de Educação no Fórum, qual a importância, na sua opinião, de integrar o rol de entidades que compõem o Fórum de Desenvolvimento aqui na Assembleia Legislativa? Como eu já disse, o Fórum é muito importante, porque ele desenvolve propostas e estratégias para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento do Estado. Então, na medida em que o Fórum exerce essa missão e tem exercido muito bem, o Fórum permite à Associação se articular com as demais organizações da sociedade e do setor produtivo. Com isso, ela tem um envolvimento muito forte com as demais organizações do Estado, com as universidades, com a indústria, com o setor de comércio, com o setor de serviços, com o agronegócio, com as ONGs. E tudo isso faz com que a Associação adquira, inclusive, um relevo muito maior no processo de desenvolvimento. A Associação Brasileira de Educação celebrou os 90 anos do Manifesto dos Pioneiros no plenário da LERJ, agora em outubro. Qual a importância de resgatar essa história e, principalmente, de mostrar que essa preocupação já é antiga, mas ela se renova cada ano quando a gente vê que a gente precisa chegar a muito mais pessoas? Essa questão que você coloca é muito importante, muito bem colocada e oportuna, porque, quando o Manifesto dos Pioneiros foi elaborado, a educação no Brasil era fundamentalmente pública. Não havia educação no setor privado. Hoje, nós temos uma presença no setor privado fortíssima, principalmente no nível superior, na educação superior. Então, os 90 anos, a celebração dos 90 anos permitiu, essa celebração permitiu que nós estabelecêssemos um marco e começássemos a entender também a importância do setor privado no desenvolvimento da educação no Estado do Rio de Janeiro, por um lado. Por outro lado, vários modelos de processos educacionais e de organização da educação surgiram ao longo desses 90 anos. Por exemplo, a pós-graduação. O mestrado e o doutorado, a pós-graduação do Instituto do Censo, ela começou em 1965 formalmente. A origem do mestrado e doutorado no Brasil é de 1961. Eles começaram, o mestrado começou em 1961 no Instituto de Tecnologia de Aeronáutica, no ITA. E depois foi criado na UFRJ, na época da Universidade do Brasil, na COP. Foi criada a COP, que é a primeira escola de mestrado que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. O ITA é em São Paulo, em São José dos Campos. E a pós-graduação, a partir daí, cresceu brutalmente. E hoje nós temos milhares de cursos de mestrado e doutorado. E isso mudou completamente a face do nosso país na educação. Hoje existe uma norma, inclusive, que para um profissional ser professor de uma universidade, ele tem que ter o mestrado ou doutorado, ou, no mínimo, um curso de especialização. Isso muda completamente a organização do processo educacional. A celebração do manifesto, dos 90 anos, do manifesto dos pioneiros, permitiu uma análise sobre isso, com seminários, com conferências, sobre o papel da educação e da cultura no desenvolvimento da educação e do desenvolvimento da sociedade, e sobre uma questão crítica, as novas reformas que surgiram nesse período, como a nova reforma do ensino médio. Além disso, permitiu também que fosse tornado público o projeto que nós temos de capítulos da educação brasileira, que é um projeto importantíssimo, que visa a resgatar a memória da educação através de depoimentos de notáveis pesquisadores e educadores contemporâneos. Legenda Adriana Zanotto